Bom dia! Toda na pluma, toda na maquiagem. Por quê? Porque eu estou indo na inauguração de uma loja que eu amo e vocês sabem que eu amo. Eu sou declarada apaixonada por essa loja e eu fui convidada para a pré-inauguração da nova Mega Veste Casa aqui da Zona Leste, né gente? Porque mega loja na Zona Leste, vocês acham que eu ia perder jamais. Então eu fui convidada, né? Hoje eles vão fazer a pré-inauguração. Na verdade a inauguração será amanhã. Então já estou toda aqui na make. Deu uma ajeitada nos cabelos. Coloquei umas plumas porque sou dessas. Estou indo para lá e vou mostrar cada detalhe para vocês. Então se vocês querem ver as novidades já em primeira mão, vem comigo! Pessoal, cheguei aqui na Mega Veste Casa da Zona Leste. Ela é relativamente compacta, tá? Ela não chega a ser como a Mega lá da Marginal, tá vendo? Mas aí é uma coisa assim, você tem uma coisa mais próxima, tipo, você quer uma cadeira, você quer um prato, você vem em uma loja mais próxima da sua casa e aí de repente se você quiser mais variedade, aí você pega um tempinho aí na sua agenda e vai lá diretamente, né? Mas é bem legal, vou mostrar para vocês. Lembrando que ela não abriu hoje, tá? Ela abriu só para a gente conhecer, mas amanhã vai ser a grande inauguração. Eu já vou deixar aqui na tela para vocês o endereço certinho aqui na Rádio Auleste, perto do Metrô Patriarca e aí vocês veem na inauguração e já garante aí e aproveita e já faz o clube também, porque, gente, já falei em outros vídeos. Vale super a pena, vocês vão ver que a diferença de preço é gritante, né, de um para o outro e é só R$ 50,00 por ano. Então eu acho que vale super a pena, eu já garanti o meu, né, vocês sabem. Então bora ver, porque vocês não querem ver a falar não, vocês querem ver as novidades. Então vamos lá. Bom, os meninos ainda estão aqui todo o vapor agitando, né, as coisas ajeitando tudo no seu devido lugar. Mas já dá para ter uma noção que, assim, é mais ou menos o que a gente já encontra lá na Mega da Marginal. E aí, gente, pertinho de casa, aí eu estou tão feliz, sério, 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 sério. Dá para mim vir rapidinho, é fácil de estacionar. Então, assim, está tudo dentro das minhas possibilidades. Então chegando aqui, você vai encontrar, né, um compilado aí, um resumão das cadeiras. Aí aqui nós temos prato, decoração. Vou mostrar tudo no detalhe, só para vocês terem noção, tá? Aqui eles já estão colocando Natal, tá vendo? Ali também tem mais decoração. Aí ali em cima ficou a parte de cama, mesa e banho, entendeu? Então vou mostrar para vocês, ó. Tem as cadeiras, os lançamentos deles, né? Eu amei essa cadeira ontem quando eu vi no Instagram dele, gente. Fechou o máximo. Eu já imaginei uma varanda enorme com ela para eu sentar com o Arthurzinho e só relaxar. Aí tem aquela transparente de cristal, ó. Porque eu me arrependo horrores de não ter colocado essa na minha mesa, gente. Porque não deve sujar, né? Tanto quanto a minha. Aí tem esses bancos. Olha, gente, cem reais. Cara, os preços... Olha a diferença, tá vendo, ó? Só para vocês verem, ó. No clube ela sai R$99,90. Sem o clube, R$145,50. Então por isso que vale a pena, né? Você investir só uma vez por ano. E, ó. Olha que legal. Gente, amei esse banco, ó. E tem todas as cores, né? Essa é a vantagem de você precisar... Tipo, o preto é o básico. Mas eu já vou logo no colorido, né? Olha esse verde água. Que mara. Aí tem as cadeiras. Olha a diferença de preço, gente. E aqui, assim, ó. Pegou, levou. Sabe? Gente, é muito bom. Muito bom, muito bom. Porque você já pega, já leva. Não precisa pagar frete. Nada disso. Ó. Aí tem esse modelo aqui que eu achei o máximo também. Olha que legal essa cadeira. A branca dela é divina. Mas olha a colorida. Ó. Tô super tentada em trocar aquelas cadeiras lá da minha mesa o ano que vem. E eu não quero mais daquelas de corinho. Porque suja muito, gente. Se você não tem criança, ainda vai. Mas com criança é complicado e bichinho. Olha o preço dessa, ó. Olha a diferença com o clube. Tá vendo? Se você vai levar uma só, ainda vai. Mas levar quatro, seis. Olha a branca, que divina. Mara, né? Ó. Aí tem estoque ali, tá vendo? Ó, tem um monte, ó. Então você escolhe a cor ali na frente, tem os pezinhos. Os meninos já te entregam. De repente você conversa, eles já montam pra vocês. E aí fica mais fácil, né? Aí aqui desse lado, ó, já tem decoração, ó. Vasos, tá vendo? Mais lindo que o outro, né, gente? Aí a faixa de preço, ó. Tá vendo? Ó que bonito. Tá vendo? Tem esse de abacaxi também, ó. Esse aqui é de abrir, ó. Se eu guardar seus docinhos aí, amiga, seu esconderijo secreto. Aí tem aqueles marmorizados. Olha que lindo, gente. Tá vendo? Aí tem essas tábuas de corte aqui também, que eu achei linda, ó. Olha que legal pra fazer a noite do petisco. De bambu, ó. Coisa boa, Brasil. Ó o preço. Tá vendo? Tá vendo? Tem assim de peixinho, ó. Ó o preço. Agora uma coisa que eu sou apaixonada, amo, amo, são esses faqueiros da Wolf, gente. Olha que lindo. Eu vou mostrar eles pra vocês lá do outro lado, porque o preço tá lá. Mas olha que lindo. Aí tem prata, dourado e rosé gold. É chique demais, né? Nossa, muito lindo. Aí aqui embaixo, ó, tem essas caixinhas assim, ó. Pra você organizar bijuteria, às vezes quem faz artesanato, né? Olha que legal. Aí tem menorzinho assim, ó, pra pôr biju. Olha os preços. Tá vendo? Tem esses modelos aqui embaixo, ali também tem outros modelos. Aí aqui você também vai encontrar pratos. Vocês sabem que é o que eu amo, né, gente? Olha aqui. Prato de flamingo. Tem, gente. Tem estoque, tá? Aproveita, porque esses pratos aí é mó difícil de achar. Já vou garantir aqueles ali, ó. Olha que lindo. Aí tem de abacaxi, aí tem... Tem uma quantidade menor em relação à mega lá da Marginal, né? Mas tem opção, né? Então, de repente, você não quer ir até lá. Aqui você encontra opções bonitas. Inclusive, essa daqui que eu estou enamorada. Tentada em levar pra mim também. Né, Brasil? E agora eu vou levar vocês lá pro outro lado pra vocês verem. Ó, aqui, ó, eles têm quadros. Olha que lindo, gente. Formatos diferentes, né? Eu só não vou puxar aqui, porque senão... A pessoa é muito desafiada, vai derrubar tudo, né, gente? Mas olha que lindo aquele. Vou fazer uma composição. Olha aqueles ali. Aí os quadros, ó, no clube, 59 e 24, aquele ali 66 e 89. Tá vendo? Aí aqui tem mais pratos, ó. Tá vendo? Ai, meu querido, esses pratos. Eles estão tão lindos, né? Ai. Vou ligar pro marido e falar assim... Posso? Brincadeira, gente. Ele é de boa em relação a isso. E aí temos mais pratos aqui. Pratos e pratos. Tomara que venha mais pratos pra cá, né, gente? Porque eu adoro pratos. Aí aqui embaixo, ó, tem mais estoque de suqueira, de... Taças, né? Aí aqui tem aqueles conjuntos de talheres, tá vendo? Tá vendo, ó, que você compra... Vem seis, tá vendo aí, ó, os preços, ó. Se for o rose gold, acho que é rose gold ou dourado esse aqui. Tá meio confuso. Aí sai esse valor. Agora se for o inox, ó. Doze, tá vendo? Aí se for de sobremesa, ó. Nove. Tá vendo? Aí aqui tem mais daquelas caixinhas lá, ó. Dos gaveteiros. Aqui embaixo tem esses... Eu acho que são quadros decorativos, ó. R$ 76,00. Tô passando o preço do clube pra vocês, tá, gente? Olha esse espelho de abacaxi, que legal, pra colocar num hall. Ai, que lindo! Ó. Lindo, né? Ó. Aí aqui tem esses vasos. Gente, esse vaso é tão lindo. Eu tinha visto ele lá na Mega da Marginal. Ele é lindo. Ó, ele sai por R$ 21,32. Se o som estiver ruim é porque eu tô de máscara, tá, gente? Vocês entendem, né? Ó, aqui tem mais vasos, ó. Tá vendo? Aqui tem esses tapetes capacho. Por R$ 20,96, ó. Ó, que legal. Ó, que bonitinho aqui daí, ó. E tem assim, ó. Por R$ 10,88. Tão prático esses tapetinhos, né? Você põe na máquina, lava, seca, já era. Já põe de novo no lugar. Aí tem formato de passadeira. Por R$ 18,59. Várias cores, ó. Aí menorzinho assim, tá vendo? E tem ele também maior, ó. Por R$ 46,82. Já vou mostrar o outro lado pra vocês. Aqui os vasos, né? Continua. Aqui tem açuqueiras. Ó. R$ 56,00 essa. Essa aqui R$ 62,00. R$ 45,00. Tem mais centavinhos, tá? R$ 45,74. R$ 45,74 também. Tem taças. Esses preços que eu tô falando pra vocês é o preço do clube, tá? Ó. Tem as jarras. Olha que linda. Dá de presente, né? Eu adoro comprar esses negocinhos aqui pra fazer mesa posta, sabe? É legal você ter uns três, quatro pra você colocar requeijão, manteiga, sabe? Geleia. Fica bem bonita a apresentação. E olha o preço, ó. Tá vendo? Aí tem esse joguinho aqui, que vem a jarra e a... Ah, não. Aqui é só a jarra, desculpa, gente. Tá vendo? Aqui já é o kit, ó. R$ 58,00 e R$ 34,93. Tá vendo? Mais suqueira. A doida da suqueira. Aí aqui tem as... Mais tábuas, né? Que eu mostrei ali pra vocês. Agora vamos lá pro outro lado. Ó, gente. Aqui tem mais quadro. Olha aquele, que lindo. Ai, que lindo. Não, pode ficar. Pode ficar. É mais bonito ainda esse aqui, ó. Tá vendo? Pode mostrar? Pode. Olha que lindo, gente. Nossa, maravilhoso. Ele sai por R$ 101,00, ó. Maravilhoso, né? Aí tem esses suportes aqui também. Olha que bonito. Esse aqui tá sem preço. Ah, tem aqui, ó. R$ 63,61. Aqui, ó. Aqui também vai continuar as jarras, né? Eu mostrei lá do outro lado pra vocês. Agora eu já vou pender pra esse lado aqui, ó. Olha essa mesinha que linda. Olha. Ela sai... Não, ali é o jogo de cozinha, ó. R$ 29,00 e R$ 21,00. Aqui, olha, ó. Olha que bonito. A mesinha, ó. R$ 87,00. Olha que linda. Maravilhosa, né? Aí tem esse modelo aqui também, por R$ 142,00. Tá vendo? Aí tem esses futons. Olha que legal. Bem fofinho, né? É... Sai por R$ 16,88. Na almofada, tá vendo, ó? O futon... Sai por R$ 28,95. Aí aqui a gente tem protetor pra sofá, ó. Dois e três lugares. R$ 59,00, ó. Aí meu amigo comprou esse negocinho que é tão bom, gente. R$ 17,78. Olha essa tábua, que legal. Bem magrinha, ó. As casas agora pequenininhas hoje em dia, né? Tem que economizar espaço. E olha que bonita o preço. Ai, achei o ventilador aqui. Ai, minhas plumas tão tudo voando. Pensa. Pensa. Ó. Mop flash limp, gente. R$ 51,94. Aí aqui tem bandejas, ó. Aí tá na faixa de R$ 27,00. Tudo R$ 27,00, gente. Aquelas ali, R$ 27,00, tá? E essas aqui, R$ 17,00. R$ 27,31. Fala sem casa. E essa é R$ 17,91. Ó. Caixa de chá, ó. Caixa de chá tá por R$ 24,41. Olha esse faqueiro, que legal. Completo já, ó. Preto e branco, ó. R$ 36,87. Aqui tem mais jarras, né? Que nem tem lá do outro lado. Agora nós vamos lá em cima, naquela ala que eu amo. Gente, olha que legal esse gaveteiro. Que lindo. Deixa eu ver. Peraí. Quatro gavetas, R$ 271,19. Ó, tá vendo o preço aí? É o mais fácil, né? Três gavetas. Olha que show. Olha isso. Nossa, amei. Amei. Lindo, 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 lindo. Esse aqui também, ó. É bom que ele é branquinho. Ele é tipo estilo meio pátina, sabe? Mas aí você pode pintar de outra cor também, né? De repente pintar de rosa. Olha aí, eu já querendo transformar ele. Vamos lá em cima ver as novidades. E olha o que eu já vi aqui. Mostrei pra vocês no vídeo anterior. O que foi difícil de achar. E aqui tem um monte, ó. Se eu fosse você... Madrugava aqui amanhã, ó. Olha a manta de poazinho, a cinza. Ela tá saindo por R$ 19,02 no clube, tá? Aí tem várias estampas, ó. Aí tem os lençóis tradicionais, maravilhosos e lindas essas estampas. Por R$ 18,26. Esse é o Queen, tá, gente? Nunca que você encontra um lençol Queen nesse preço, né? Olha que linda essa estampa. Maravilhoso. Ó, aqui tem mais manta, ó. Estampa de manta. Tá tendo, viu, gente? Ó, o Cover Drone. Achei esse aqui maravilhoso, ó. É que tá um calor que a gente não se imagina com um troço desse em casa, né? Mas quando esfria... Olha aí. Ai, que lindo esse. Quando esfria a gente corre pra comprar, né? Olha esse, gente. Aqui é futucar, tá? Futucou, você acha uma estampa bonita, ó. Olha que estampas lindas. Então chega cedo, amiga. Chega cedo que aí você garante a estampa mais bonita, entendeu? Aqui tem cobre-leito, ó. Eles deixam abertinhos assim, ó. Porque aí fica mais fácil pra vocês verem as estampas. O preço do Cover Drone. Acho que eu esqueci de mostrar. Tá vendo? E ele é Queen, viu? Agora aqui, ó. O preço do cobre-leito de casal. E é da Cortex. Marca boa. Aí aqui, ó. Tem mais opção, tá vendo? Tem edredom ali atrás. Toalha de banho, ó. Tá vendo? Várias estampas. Fronha lisa. Que é muito bom, né, gente? Acho que eu vou levar duas. Aquela rosinha. Que eu tô sem. Aqui nós temos o quê? Capa pra colchão. Olha, solteiro. De TNT. Olha que baratinho. R$ 9,51. Pelo menos não sujou o colchão, né? Da criança. Ó. Lençol casal sem elástico. Opa, fechei o... Ó. Lençol casal sem elástico. Ó. Ah, almofada pronta já, ó. Sai depois você só compra a capinha, ó. R$ 9,43. Ó, esse aqui, ó. Lençol. Queen. Esse é com elástico, gente, ó. Aí eles estão com cada estampa linda, né? Aqui tem mais toalhas. Gente, essa marca é top. Eu tenho um cobre-leito que eu recebi de uma loja deles. Eu não conhecia. E é tão bom, tão bom. E olha só. E olha o preço. Gente, vale super a pena, ó. Vocês me perguntam de travesseiro pra cama posta, ó. Eu compro assim, ó. Compro assim. E aí eu só uso pra cama. E aqueles de dormir eu uso normal, sabe? O que a gente gosta mais. Mas olha o preço, ó. Tá vendo? Vale a pena, porque aí você sempre vai ter travesseiros fofinhos pra sua cama. E aqui no fundo, ó. Temos o quê? Cortinas. Tá vendo? Aí tem vários tamanhos, vários preços. Tá vendo? E ali no fundo, tem a parte de coisas pra pet. Ai, tem areia aqui dos meus gatos. Ó. Tá vendo? E comidinha. Essa areia é excelente, gente. É a melhor areia da vida, essa areia. Ela é maravilhosa. Não fica cheiro de jeito nenhum. Muito boa. Ó. Aí aqui tem capas, ó. Muitas variedades, tá vendo? Lençol casal com elástico, ó. 19,30, ó. Tira aqui. Minha mãe quer lençol branco assim, só que com elástico. Eu não tô achando. Ai, Brasil. Só solteiro. Mas olha que lindo. Olha essa estampa. Que lindo. Gente, é meio cara, ó. Ah, que lindo. E é isso, gente. Ó, tem fraldinha. Tem área de pet aqui no fundo, tá, gente? Lembrando que essa loja, ela é fixa, tá? Ela não vai ficar um tempo e vai embora, não. Ela vai ficar aqui por muito tempo. Mas, conhecedora de Veste Casa, como eu conheço, vem na inauguração, se você puder, amiga. Porque aí você consegue encontrar uma variação, assim, maior de estampas, maior de quantidade. Porque, assim, na inauguração, vende muito. Muito. Então, assim, às vezes você vem no dia seguinte, você já não encontra mais. Tipo, que nem a mantinha. Olha o tanto que tem, dá de bolinha, ó. Vai todo mundo agora. A mantinha é igual. Mas, vem, vem pra garantir. Porque depois você vem outro dia, já não tem mais. Olha essa de Flamingo. Que coisa maravilhosa. Brasil. Que linda. Mas, é isso. Agora eu vou ali escolher os meus pratos. E daqui a pouco a gente volta a se falar. Pessoal, cheguei em casa. Já vou mostrar pra vocês as minhas escolhas. O que eu trouxe lá da Veste Casa, tá? Mas aí eu já vou falar pra vocês também. As minhas considerações sobre a loja. Vocês sabem que eu ando bem sucinta, né? Pra compras. E aí eu comprei só quatro pratos desse aqui. Dessa cor, tipo, terracota. Tá super em alta agora, né? Da outra vez que eu fui lá, no dia do meu aniversário, eu tinha. Depois eu me arrependi de não ter trazido. E agora com a Veste Casa aqui pertinho. Se caso eu me arrependo o dia que eu vá na Mega. Aí eu já posso correr aqui e pegar, né? Então eu peguei quatro desse. Tá? Tava quinze e pouco no clube. Peguei seis. Desse de Flamingo, de sobremesa. Porque eu já tenho dele a versão prato raso. E faltava só esse. Eu já tenho também umas xícaras pretas. Vai ficar lindo, né? Olha que legal, gente. Tô louca já pra fazer uma mesa com eles. É, filho. E peguei também esses paninhos de pia. Olha, eu não ia resistir, né, gente? De Flamingo. Esse foi onze e pouco, tá, gente? E são quatro paninhos por dez e pouco, ó. De Flamingo, dez e cinquenta, se eu não me engano. Dez e alguns centavos. Olha que lindo, gente. Aí eu peguei logo dois, né? Aí tem uns paninhos novos aí. Pra poder... As faxinas aqui de casa agora serem mais bonitinhas, né? E foi isso que eu peguei, gente. Não tinha necessidade de pegar mais coisas. Ah, mas aí vocês vão ver. Já fiquem ligadinhas lá no Instagram pra ver mesas com esses pratos lindos. Aqui temos o neném. Ih, meu amor! Ih, a mamãe saiu, foi. Mas a mamãe já voltou, né? A mamãe já voltou. Ih, meu amor, tá brincando? Agora eu vou falar das minhas considerações. Bom, pessoal, vou dar as minhas considerações finais. Tô de óculos. Cheguei com uma dor de cabeça, gente. Tomei um banho gelado. Tá um calor aqui em São Paulo. Na sua cidade também tá calor, porque tá insuportável. E aí me deu uma dor de cabeça. Falei, deixa eu pôr meu óculos pra ver se melhora. Eu só uso óculos quando dá dor de cabeça. Gente, assim, não são? Isso é coisa de sem vergonha, né? Mas vamos falar da loja. Achei a loja bem compacta e bem simples, tá? Porque quando assim, quando você fala mega veste casa, logo você imagina a da Marginal, né? A da Atibaia. Aquela coisa grande, né? Cheia de mercadoria, cheia de coisas. Mas eu entendi que o conceito da mega no bairro é, tipo, trazer um pouquinho da mega grandona pra dentro do seu bairro, né? Então ali eu consegui sentir um pouquinho de cada peça, cada detalhe ali. Então, de repente, você quer comprar uma cadeira, você não precisa ir lá na mega, né? Que, tipo, pra mim é muito longe. É quase duas horas pra chegar lá. Então eu consigo, dentro do bairro, encontrar as coisas que, de repente, eu encontro na mega. Mas uma forma mais reduzida, né? Que nem a areia que meus gatos fazem xixi. Eu consigo encontrar lá porque é uma areia específica da veste casa. Então eu achei muito legal esse conceito de ter uma mega perto da minha casa, né? Achei que teve uma variedade legal de produtos. Senti falta um pouquinho mais de pratos, né? Porque é uma coisa que eu gosto bastante. Então, talvez, falta um pouquinho mais de quantidade de modelos. Mas talvez também eles coloquem porque eles ainda estavam organizando. Achei que teve bastante variedade de cama, mesa e banho, né? Então tinha lençol de todas as estampas. Tinha cobre-leito de várias estampas. Então, assim, lógico, né? Numa inauguração você vai encontrar mesmo quantidade, né? Porque a loja foi abastecida. Então eu espero que eles continuem assim, né? Com esse tipo de abastecimento. Mas no meu conceito, gente, por se tratar de uma loja de bairro, eu achei que dá pra encontrar bem o que a gente encontra na mega, né? E eu queria que eles vão trazendo muito mais coisas, assim, pra gente aqui. As cadeiras eu achei uma variedade incrível. Então, tipo, aquele conceito de você ir lá, comprar e já levar, sabe? O clube veste casa, gente, é uma coisa assim. Se você tem condição de investir os 50 reais, faz, amiga. Faz, porque vale super a pena. Vocês viram que a diferença de valor é gritante, né? Então é uma coisa, assim, que vale super a pena o investimento. Porque você pega um preço diferenciado. E é isso, né? Na minha humilde opinião, uma pessoa que conhece, assim... Eu vivenciei várias inaugurações de veste casa desde quando eram lojinhas de bairro. Eu gostei muito, né? Lógico, não é igual a mega lá da Marginal, tá, gente? Mas é uma mega próximo de mim, que pode, de repente, sei lá... Que nem me proporcionou comprar os pratos que eu queria, né? Então eu vi lá na grandona, não comprei. E aí eu consegui acabar pegando aqui hoje, né? O mesmo prato. Os de Flamingo também, que eu tava querendo faz tempo. Que eu não achava aí, ó. E já tinha aqui hoje. Então, assim, pra mim, tô super satisfeita, tá? Mas se você gostou... Ó, o vizinho ouvindo música. Mas vamos continuar. Se você gostou, gente, a inauguração é amanhã, tá? Às 10 horas da manhã. Já deixei o endereço aí pra vocês. É só ir lá, arrasar e curtir. E se você fizer comprinhas lá, me marca lá no KDecora, que eu quero ver as suas comprinhas, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E acompanha no Instagram pra não perder mais nada, tá bom? Tchau, tchau!